Vai começar o podcast 001 do baile do São Leopoldo, o famoso retão da baixada, onde surgiu a batida que não sai da sua cabeça. E pra você amiguinha que tem nojinho de barro, o baile de São Leopoldo, esta melhor do que Berlim, os DJs Wesley 22 queridinho e sexy love o rei da baixada. Ai amiga L é lindo, esses dois filhos da putas que faz vocês dançar e te ficar com o corpo doendo muito, São Leopoldo, São Leopoldo, São Leopoldo, pronto falei. A partir de agora vai começar a rebolar São Filha Puta no pico e do Robertão Cavalão. Rápido Roberto Cavalão. Rápido Roberto Cavalão. Ô mulher, essa, rapaz, o dinheiro de sexy love na voz, rei da baixada, showman, showman naquele pique, showman ta ai em porra. Já vai me seguindo lá nas redes sociais Segue no Twitter DJSexoLob2 é meu Twitter Instagram, Instagram, DJSexoLob Segue lá também, valeu, dá aquela moral Dá aquela moral pra conhecer um pouquinho mais do showman, pô Vai lá, vai lá Se inscreve no meu canal, valeu E ativa notificações no YouTube E se inscreve lá no Som de Clube também, valeu Alô, especial também Já tô no meu fã clube da Baixada, especial também Pro meu fã clube de Belfort Rocha, meu fã clube de São Leopoldo, porra Pra você que tem nojinho Nojinho, nojinho de curtir aquele baile Na Rua de Barro, não tem problema não, valeu Todo sabadão na Arquebra Tula Eu tenho o maior orgulho de fazer baile nessa comunidade Amo vocês, São Leopoldo, tamo reto, tamo reto, papo reto Vamo nessa, hein Alô, Barro Vermelho, alô, Espedrinha Tamo junto, rapazes de Alô, Espedrinha SexoLob2 pega bizarro É só um Leopoldo É outra parada E eu tenho que respeitar A toda rapazes de Alô, Palmeira, vamo nessa, hein Não, elas ficam zoadas Ela fica com a pepê, com a molhadinha É o som do Sexy Love, KF na voz Outra parada, entendeu? Só áudio pornográfico, manda pra ela sexo E o movimento que ela faz, deixa o KF taratão Movimento que ela faz, deixa o sexo taratão Que ela tá de lança de balinha Na baixada de compor, que ela tá de lança de balinha E o bisque no copo, que ela desce Trembala o Tiago Silvestre, porra Os alemão pita, venda pra caralho, porra E que isso, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão Sobe Tereca, ela sobe Tereca Que isso, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão De quarto, Terecão Então sarra vai beber Então sarra vai Toda rapaz de dia de Santa Amélia Tamo junto hein família Pode brotar, fica a vontade, vai lutar em casa Rapaz, o dia de Santa Maria, Sargento Roncalli Nova Aurora, Heliópolis Pode brotar que o bagulho é gostosão Valeu, fica a vontade, tamo junto, hein Toda rapaz, o dia do Fonte Folha, Alunenzinho, tamo junto, hein E aí, Gabriel Nascimento, moleque doido Voltou, né, porra Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, hein Fica na posição Para de quatro e joga Jando o cabelo A mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo A mão no joelho Fica de quatro e joga Ou joga a choda, vai Bota a mão no cabelo A mão no joelho Agora para Joga tudo, vai Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Chama a tua amiga A mão no joelho, vai Fica de quatro Vai ficar de quatro Trembala o Thiago Silvestre Porro veste Os alemão vinda Vinda pra caralho, porra Bota a mão no joelho Tô sensualizando Vem rebolar Bota a mão no joelho Joga o cabelo Então desce Vai subindo, vai subindo Vai subindo, faz um movimento Bota a mão no joelho Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, assim não é vento Se você tá de biquíni Na resenha Na piscina Vai descendo, é bem gostosinho Vai Apoia a mão na parede agora Naquele pique Empina esse bundão Vai bebê de perna aberta Quero ver teu coração batendo agora Vai bebê Joga o cabelo Joga o implante Comprou, é teu Vai amor Isso, chama o teu amigo Viadinho agora Vai viadinho, vai descendo Viadinho não Miguxo Vai miguxo Vai leitinim Vai leitinim Bate com o saco no chão Viado Alô rapaz Jardim da Guaxa Tô machado Tamo junto, hein Dos prédinhos Alô barro três, alô gogó Tamo junto Alô mediano da Guaxa Trembala o Thiago Silvestre, pô Os alemão penda Venda pra caralho, pô Esse é o DJ Sexy Love O chão É esse Sexy Love Tá com a visão, moleque Um 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, Vai senta, porra, vai senta, porra, vai senta, porra, vai senta, porra, ladrãozinho Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Ela quer o 5-7, ela quer o 5-7 Devagar tu vai empinando, eu sei que tu gosta Boixando nessa buzita, o 5-7 do mei O 5-7, tarra no meiote, o vente do meiote O 5-7, tarra no meiote, o vente do meiote Bota a porta, você tá na reta O 5-7, bloca e rajada, bota a porta, você tá na reta Ele passou, e eu gostei Ele sarrou, e eu delirei O 5-7 tá lutadão, eu já tô sem o pisão Tenho que dar um rolê, mas só se usa mamute Acho que vou por aí, então vai empino Deixa eu passar água aqui com o pentão em tu Deixa eu passar água aqui com o pentão em tu Deixa eu passar água aqui com o pentão em tu Em frente é tu joga chato, de costa joga um cozinho Em frente é tu joga chato, de costa joga um cozinho Vai sentar tua ladrãozinha Só o lançamento MC Rogê, tamo junto, hein Atmosfé Melhorzinho que a letra de ouro Mair o pistão E o dos can Tá na onda do balão Cena linda Piranha descendo até o chão e tal Vai no chão Vai no chão, porra Vai no chão Vai no chão Vai no chão Empina a bunda e vai só catuca Cadê o novinha Vai no chão O pai de de do baile Quero que bota Vai chuta 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 Hoje é só um pouquinho Trouxe três e quatro Bota a mão na minha nuca Nasceu que só do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Puta que peruca Você é filha da puta Toma, toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Não toma Sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na Senta na pica Vai fazendo teste Se for pra movida Tu vai pra sua lupa Piranha Toma Piranha Toma Piranha Então toma 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 Simplesmente Toma Então toma É o pique rapaziadinha Segue no Twitter, Jsex Love 2 Pra todos meus amores, sou dos love da Baixada, vamo nessa Amiga de nojenta, um, um Logo você me chora Onde ela senta, um, um Chama sua amiga de nojenta, um, um Rapaz, eu já de Petrópolis, tamo junto, da Maré, tamo junto Pernadinha, boa, pode comer, nota, puladão Te derrubar, se te pegar, quando ele tá fumadão Tu tem que ver o que ela faz, quando ela aperta um balão Batoque, 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 batoque Hoje eu vou te empurrar, pode se preparar, a dropla vai te empurrar Foi em seu mano usado, perguntou qual é Falou que falou que sua mama que ainda não é mulher Falou que é tua prima, de quinze nasceu por prima É de quatorze, tá mamã, é a de quinze, senta fim É de quatorze, tá mamã, é a de quinze, senta fim É de quatorze, tá mamã, é a de quinze, senta fim Senta na pipa, senta na pipa, senta na pipa Senta na pipa, essa é brabe, essa é brabe, essa é brabe E de incéssima, uma sequência de tapa na cara, uma sequência de tapa na renda Senta na pipa, vai fazer no teste, se for promovida tu vai pra suruba Uma sequência de tapa na rara, uma sequência de tapa na bunda Senta na pipa, vai fazer no teste, se for promovida tu vai pra suruba Senta na pipa, pega na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pipa, tenta na pica... Então senta! Tenta na чист��, tenta na vibration, tenta na proof Faz aquele vídeo vai! Torta, tenta na pica, tenta na pipa Senta na pica, coloca no tweet Aquele vídeo pro retwatar Pica, senta na pipa, tenta na pipa Me desculpa de tratar de exigir Dona Maria, tua filha tá no solopondo todo sabadão, tá? Perfeito, e você no quarto, sendo vigiado Mesmo ignorado, com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Quem de maldade, quem de maldade, quem de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Vamos nessa Salve, 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 salve 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 Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Essa é minha versão, minha versão, minha versão, vamo nessa, tamo junto, hein? Daqui a pouquinho, moleque, 22, esse é o pique, hein? Salve, ô, baldo! Ibarro, é só moleque, pão de dedo Tome a gama, os alegon tem dedo Tropa do São Leopoldo Jeóiistas É só moleque, pão de dedo Tropa, tropa do São Leopoldo Cria vai te arrebentar pra trovar do São Leopoldo, Cria vai te arrebentar É soca soca, soca soca nas piranha, é soca soca, soca soca nas piranha O Dope Dope tá cantando e vai representar O 7 Love tá tocando e vai representar Essa música aqui que faz as meninas ficarem de quatro no baile lá no palco, naquele pique né Eu sou o DJ que faz você dançar mesmo e não tem jeito menina Aqueles piques né Bota a mão no chão Empina esse bundão, vai beber Eu tenho o controle remoto dessa bunda Eu controlo essa bunda Tão queato! Bota a mão no chão Caducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducad Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no sol Não sinta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vuk Dij sexy love, showman Ai amiga, olha quem tá vindo ali Ali ó, é o dj sexy love Ai amiga, ele é lindo Elas estão 50 Não se contenta, joga na cara, não se contenta, joga na cara, é putaria né, então tu taca o pão nas gatas, sexy love tá comendo, as piranha emocionada, é putaria né, então tu taca o pão nas gatas, sexy love tá comendo, as piranha emocionada, taca, 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 porra, taca, taca, taca. Então taca, vai bebê. São titula, taca, 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 nas piranha emocionada. Essa vai especialmente para todas as meninas, que gostam de dançar e das chamas, amiguinhas, vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom, bota a mão na cinturinha e doce aí até o chão. Vai, 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 vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Sinta essa bunda no chão, vai, vai Bate essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, vai Sinta essa bunda no chão, vai, vai Essa bunda Essa é mais o hino pra Sonio Poudro, valeu MC Cajá naquele espio Quero ver o Joró cantando no baile Vambora Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o peito cheio de lança Pontei uma beca bolada, um lança pra dar uma embrasada Olhei pra cara da safada, que rebolou gostoso e me deixou de pau durão Sinal de baile, aquele pique é só sucar Então se é que se love, pega ele é só sucar Sinal de baile, aquele pique é só sucar Então se é que se love, pega ele é só sucar Taca que se love, tá embrasado Muito louco de coco, o mais leite tá embrasado Muito louco de coco, muito coisa, o mais sou neutro É o Fábio do Fudelo Que isso, prende, vai Então toma Vamos em ciclo, brilho, vamos nessa Então toma, vai Esse é o DJ Sexy Love O Showman E aí Sexy Love, tá com a visão, mulher Vai filha da puta, vai O que ela quer? Quero furia, quero furia, quero furia, quero furia Quero fãs 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 Abeis pena, 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 abeis pena O bobo tá passando, o bobo tá passando Pega na mão da tua amiga, vai bebê, vai no chão bem devagarinho Isso amor, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Pega na mão do teu amigo viadinho, não viadinho não, migoxo Bate com o saco no chão viado Arrasta essa bunda no chão, bebê Até embaixo Até embaixo Se tu subir, mulher amante Vai roubar, 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 roubar Seu macho Se tu subir, mulher amante Vai roubar, 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 roubar Até embaixo Até embaixo Se tu subir, mulher amante Vai roubar, 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 roubar Seu macho Se tu subir, mulher amante Vá roubar, 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 roubar Vem amante, vem amante Vem amante, vem amante Vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha Aê, será lá, será lá Boa grande patricinha Usa óculos queridinhos Antes o cabelo faz uma franjinha Agarra no cabelo dela E faz ela de moto Cuidado pro implante não sair É disso que ela gosta Boa grande patricinha Usa óculos queridinhos Vai alisar o cabelo Vai chupar a franjinha Agarra no cabelo dela E faz ela de moto Toca, toca, toca É disso que ela gosta Zé, é disso que ela gosta Toca, toca, toca É disso que ela gosta Toca, toca, toca Muscetael E se a piranha gritar, aí que eu faço o meu papel Eu boto de quatro e chamo no chefe Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro e chamo no gel Eu boto de quatro e chamo no gel Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Adoro Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piranha WL é sagaz O sexy love, ele é cruel Eu boto de quatro e chamo no gel Z4, 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 Z4 WL é sagaz O sexy love, ele é cruel Eu boto de quatro e chamo no gel Z4, Z7, Z4, Z7, Z4, Z7, Z4, Z7, Z4, Z4, Z7, Z7, Z4, Z8, 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 ZD5, Z9, Z7, 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 Z8 e chamo no gel Mais um lançamento MCR, valeu? Então trepa! Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Finalidade era ficar em casa Pra me falar o caco da o bicho E eu brotei só pra ver essa foto Fazendo isso, fazendo isso Cu bucet, cu bucet, cu bucetão Ela arrasta, na quadra Ela arrasta, pro sexy love Ela arrasta, na quadra Arrasta, bebê, arrasta Aqui na quadra Ela arrasta, na quadra Ela arrasta, pro sexy love Ela arrasta, na quadra Com bucetão, ela arrasta Na quadra, ela arrasta Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Pro sexe lá, ela arrasta Na quadra, na farra Rasta, 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 bucetão no chão Sci-ta-da-vou 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 Pelo som do povo eu vou te vestir Caça a tropa adubada, só pra dar lá no escurinho Pelo som do povo eu vou te vestir Caça a tropa adubada, só pra dar lá no escurinho Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Certa você me baixou com a piroca Ela é foda, ela é foda, caralho, não é mesmo, caralho? Ela é foda, ela é foda, certa você me baixou com a piroca Então senta! Pelo São Leopoldo eu vou de vestidinho Caça a tropa adubada só pra dar lá no escurinho Pelo São Leopoldo eu vou de vestidinho Caça a tropa adubada só pra dar lá no escurinho Me fio ch, sep, sep, sep Cheia de pensão Caça a tropa adubada só pra dar lá no escurinho E ser a tropa adubada só pra dar lá no escurinho Pome e fio! Me fio ! Pois me fio ! Me fio ! Vem! Vem! Pachando essa tabacada só via me fuder também Me fio ! Me fio ! Me fio ! 3 Mas não tô gostando! 5 8 Esse é o pique que elas gostam Sex love é safado, ele vai me dar um trato Sex love é safado, ele vai me dar um trato Bota de frente, me bota de lado Me bota de cima, me bota de lado Me bota de frente, me bota de lado Me bota de cima, me bota de lado Eu não paro nunca, bebê Bota, 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 bota DJ Sex love, simplesmente Bota no, 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 bota Daquela empinadinha, daquela empinadinha igual no baile, vai bebê Bota, bota no, 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 bota, 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 bota Bota no meu cozinho, vai 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 Vem se é que se loga Bota no meu cozinho vai Bota no meu cozinho vai Bota no bota no bota no bota no bota Eu boto vai Mais uma que é fera e mais uma que é indo na baixada Rapaziada do Acaídeo do Amarelinha do Parapaz tá ouvindo aí também, rapaziadinha da maré, valeu tamo junto, vila do João, rapaziadinha da serrinha, tamo junto também, valeu, rapaziadinha da primavera, tamo junto, ainda engato, muu pode, pode, bota essa piraque em mim, metis, 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 setas, ei, São Gonçalo, Niterói, tamo junto, hein, mas a novinha lá da Guax, pode parar de chu, a novinha do gogó, pode parar de chu, a novinha do sonio pudo, pode parar de chu, a novinha do machado, pode parar de chu, a novinha lá dos Fredinho, pode parar de chu, como diz o sexy love, sexy, drogue, funk, Sexy Drag, Rock e Roll Alô rapadinho, toda sexta-feira é aquele belo Baile da Baixada, eu e o V22 voltamos de lá, valeu? Quebra todo, toda sexta-feira é nagocha, Sábado não sou do puro daquela duplinha, aquela dobradinha de baile Alô rapaziadinha do Gogó, tamo junto, em Barro 13, Marco Ovaldi, Castro, Barro Vermelho, Santa Améria, Santa Maria, Sargento Roncalli, note 15 Pode brotar que tá par, valeu? Vamos nessa, olha lá pra gente do Machado Esse é o lançamento de Nitalibã Passou a pão careca de chatinho Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Olha Rodrigo Santos Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Passa essa rana aí fazendo o trem da facção Rapazinho de Ocá Maravilha, Aliança, Rebu, Coréia Rapazinho de Ocá Maravilha, Aliança, Rebu, Coréia Desbarrei no baile do Machado Tu me carou com aquele olhar Desbarrei no baile do Vogó Tu me carou com aquele olhar Desbarrei em São Lampoldo Tu me carou com o olhar Rapazinho de Javintén, 7-7 Curra Corrugueira Não era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra mim, atleta, que hoje você já sabe Desce na pica sem banhar Sabe na pica sem banhar Depois que eu vou usar Alô Carla, meu parceiro Carlinho Pesina, 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 pésina Pica sem banhar Sabe na pica sem banhar E mostra pro sexo de logo Que não é pra, barbara, fama Pesina, 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 pesina Pesina, pica sem banhar Sabe na pica sem banhar E mostra pro sexo de logo Que não é pra, barbara, fama A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. A ponta pra tua amiga que tem bunda grande aí, vai. Vai tá lá no meu podcast, esse podcast vai tá lá no meu canal no YouTube, no Som de Cloude, valeu? Tem, 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 tem. E aí, isso, vamo nessa, vamo começar, valeu, podcast 001 de Som Leopoldo. Todo sabadão aquele pique, aquelas cenas aí, o sexo lá, valeu? Quebrando tudo, equipe treme tudo. Pra você que não me tem na minha rede social, valeu? Segue lá no Twitter, DJ Wesley 22, queridinho. Instagram, DJ Wesley 22, BXD, tudo junto, valeu? Facebook, DJ Wesley 22, procura lá, bagulho naquele pique. Então vamo começar devagarinho, não leve, só pra aquecer. Bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota na cara, bota. Pra você que quer contratar, DJ Wesley 22, liga lá, liga lá, procura o meu time, valeu? Bota na boca, bota. 9, 9, 5, 4, 3, 25, 8. Bota na cara, bota na cara, bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota na boca, bota. Arrasta o sofá, arrasta a cama, tira as criancinhas da sala. Vamo começar a rebolação de Tchê. Bota na cara, bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota onde quiser. Vamo nesse aí. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota na boca, 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 bota na boca. Só pra quem curte todo sabadão, barulhão, Leopoldo. Teca, 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 meca, teca, meca, teca, meca, teca, meca, teca, meca, 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 teca. A nova e a bó, não cê tão soltinha igual arroz. M Columbia, metal putting hoje. Música Os Paulo e o F Gregory falam que eu tava com o peito vazio. Nos torcinho azeite Nos torcinho azeite Nos torcinho azeite Nos torcinho azeite Não havia sido eu pra descer Eu vou descer meu pau em você Eu vou descer meu pau em você Vamos começar hein, vamos aquecer, vamos aquecer Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Forte abraço a todos os mototáxis de Belford Roxo Vai, vai, vai Saranguera na goque Vem ouçando a cá Vai desfregando na meota Devagarinho, piranha Devagarinho, piranha Devagarinho, piranha Devagarinho, piranha Toda rapaziadinha da maré Que fortalece a gente aqui na Baixada, valeu! Bem de longe só pra curtir os bairros de Belfor Roxo Rapaziadinha que curte a Guaxa, São Leopoldo, valeu! Rapaziada do Gogó, tomo junto Rapaziadinha do Machado, dos predinhos da Guaxa Vila, 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 vila do João Vila, vila do Pinheiro e a vila do João Vila do João, vila do João Vila, 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 v Estão jogando a rabo 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 Felipe, que todo sabadão, todo sabadão, vamos começar a aquecer, mulher Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar O vídeo agora toma na de alta, tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o cumbum ela balança Chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o cumbum ela balança Chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar Agora vai sentar Tô tapinha na potranca, com o cumbum ela balança Chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o cumbum ela balança Chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar Alô MC Bocarra, tamo junto Essa daqui é brava, essa daqui é nova Essa daqui tá foda Vem, 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 Pra baixo pra cima aqui do som vou ponder, vai danca tudo Tu vem pra você dá pra baixo pra cima do sol Meu ponder não vai danca tudo Tu v harm könnte, v harm надо, v harmALLY Tu ausczenie dos gatil lunch Toma piranha, toma piranha Toma ass nogalada Dá cachada, ta сплоita Na onda da bala Toma piranha, toma piranha Que eu sei que tu gosta O veneno toca a pica, não tá do lança Tô uma piranha, tô uma piranha, tô uma piranha Tá cheio de tesão, capitão de paca Pica, não tá do balão Tô uma piranha, tô uma piranha Piranha tá cheio de tesão, tá com bolete Tô com a pica, não tá do balão Tu vem com a boicina pra baixo e pra cima Que o mitidor que vai te tacar tudo Tu vem com a boicina pra baixo e pra cima Que a camisa tem que vai te tacar tudo Fica de quadro, fica de lado O rodinho tá galudo, tu fica de quadro Fica de lado, o jepel que tá galudo Tu fica de quadro, fica de lado Empresário tá galudo, tu fica de quadro Fica de lado, o marinho tá galudo Fica de quadro, vai de lado O de onça tá galudo, tu fica de quadro Menor pequim tá galudo, tu fica de lado Hoje um dia tá galudo, tu fica de lado Fica de lado, tu fica de lado Tô com a truça tá galudo Tô com a truça tá galudo, tô com a truça tá galudo Tô com a truça tá galudo, tô com a truça tá galudo Tô com a truça tá galudo, tá galudo Tô com a truça tá galudo, tô com a truça tá galudo Tô com a truça tá galudo, tô com a truça tá galudo Tô com a truça tá galudo, tô com a truça tá galudo Sensatividade, mas tu quer um DJ Aguada acabar o parque Olha só quem botou, tornou todo pouquinho Pra fuder, os amigos tá aí Tu pode escolher Tenta na pica 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 Toda sexta-feira tem aquele fogo do Sinaguacha, valeu Sabadão lá no retorno do som Leopoldo Alô sexy love, alô DM Alô DJ, alô, alô CT Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Toma sequenciada de tapa na cara, piranha, toma Apoia a mão na estante, começa a descer a partir de agora, vai Tira sua filha na sala Montanata na pica Vai vindo do salё da voz Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica atua Tenta na pica atua, meu pau é o melhor Meu pau é o melhor, meu pau é o melhor Tenta na pica atua Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Mete seu fete, seu filho da puta, hoje é domingo, volta tudo dentro Mete seu fete, seu filho da puta, hoje é domingo, volta tudo dentro Mete seu fete, 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 seu Eu vou dar minha xereca vendo o jogo do fane M1, 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 M1 As piranha da caixa da goa As safada do Castelão Fica de pato, tinta de lado, tinta de lado, tinta de lado Tão just criado um maluco, tinta de lado, tinta de lado Alô MC L3, tamo junto, hein? Tinta de lado, tinta de lado, tinta de lado O Wesley vinte e dois O queridinho da Baixada Mais uma que virou hino na Baixada, valeu! O Wesley vinte e dois 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 Pode me tirar de tudo que eu pego O Wesley vinte e dois O Wesley vinte e dois Quem gosta de fazer fumaça? Vinte e dois Pode me tirar de tudo que eu pego Vinte e dois O Wesley vinte e dois Mas eu só te faço pedido Não encosta no meu base Não encosta no meu base Não encosta no meu base O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Nessei O Cicosátil Toda rapaziadinha que representa no sol Leopoldo no Gogó O Cicosátil O Cicosátil Os psicolouco da pista da guacha do Machado O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil Vai, 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 senta por O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Nessei O Cicosátil O Cicosátil Os alimento Os alimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o Cicosátil Ela quer o Cicosátil Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Ela vem rebolando com a bunda Essa danada não tá de bobeira O Cicosátil Desce com a rabeta Sobe com a rabeta O Cicosátil O Cicosátil Desce com a rabeta Sobe com a rabeta O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil O Cicosátil Eu vou passar sarrano, eu vou passar sarrano, eu vou passar sarrano, atro aqui, toque, toque Eu vou passar sarrano, eu vou passar sarrano, atro aqui, toque, toque, toque Ela vem a vitrine, fica impressionado o volume da blusa que faz o pentão Quando vem os amigos de glock e rajada, aí que ela pede pro zé O mano me bota, gerente me bota, o raci me bota, o vapor me bota O mano me bota, gerente me bota, os amigos me bota, 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 tudo na minha chapa O 5-7 O 5-7 O 5-7 O 5-7 Mas ela tem os envolvidos, ela quer dar pavadinho A menor que tá cavada, vai falar que não conhece os moleque, os moleque, os moleque da gosta Só toca, atira o noite de e representa nas bucetas Toca, atira o noite de e representa nas bucetas O bonde, o bonde mais famoso, é a menor que é muito louco Vai falar que não conhece o bonde do São Leopoldo Vai falar que não conhece o bonde do São Leopoldo Olha como é que o moleque tão Um Adidas no pé, um Adidas no pé, um Adidas no pé No peito um crocodilo, pistola na cintura com um pentão de trinta tiro E aí DJ Wesley E aí DJ Sexo logo Opa, opa, cessa Ana aí fazendo três da facção Forte abraço pro meu barbeiro da Toca da Priá, valeu Pra você que quer mandar aquele corte na régua Brota na Rua 8, brota lá, procura o da Toca da Priá Pra você que quer comer aquele cachorro quente bolado lá no centro de Belford Rocha, hein Próximo ao Habibis Deu fome e lanche, tomo junto meu mano Pingo Pra você que quer consertar tua moto Quer montar sua cabra Brota lá na Gocha, no coqueiro, procura o Kim, valeu O bonde tá galudão O bonde tá galudão Tá sentando aí fazendo três da facção O bonde tá galudão Passa sentando aí com o sinal da facção Passa sentando aí com o sinal da facção O bonde tá galudão O bonde tá galudão Eu acho maior loucura quando ela chora por causa do E Alô MS é muito foda E cada uma tem a sua vez É um GCT, tomo junto, hein Sofrendo por causa do errado Esquece essa porra de... Já você que abandonou seu ex pra curtir o São Leopoldo Desce louca, muito louca, você fica, 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 se diverte piranha, no final você entra na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Pô desce louca, cresce louca, cresce louca, cresce louca, quica lica 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 louca Pô desce louca, cresce louca, cresce louca, quica louca, muito louca, muito louca Você fica, se diverte o piranha, no final você entra na pica Se diverte o piranha, no final você entra na pica Eu acho maior loucura quando ela chora por causa do ex Essa é muito forte, cada uma tem a sua vez Pra quem se prende no passado, sofrendo por causa do errado Esquece essa porra de ex, e vem pra sentar no caralho Desce louca, fica louca, muito louca Você fica, 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 se diverte piranha No final você entra na pica Ô Nessem, aquele pique Oi novinha, então vai sentando E vem rebolando, é o Roger que tá cantando Elas tão gostando, é o Roger que tá cantando Elas tão gostando, chupando o peito dela Ela se espitam pro pai, ela pede pica Oi pro pai, ela pede pica porque Ela é gostosa, gostosa, gostosa Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente E o lado de cá tem balinha, tem lança Onde as piranhas vem tudo trepar Que ele fica todo sabadão Rasta a pepeca no chão Vou começar a descer, pra você que tá no churrasco Pra você que tá na sala, tá no quarto Pra você que tá rezendo na escola com as amiguinhas no recreio Vou começar a descer, vai Ô mulher, sei que tá safada E tá com tesão, novinha, sei que tá cretina E tá com tesão, e pra não dar caô E pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta a pepeca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta a pepeca no chão Rasta a pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Vem jogando assim, pra cima de mim Vem de esse jeitinho Rasta a pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim TACO, TACU, TACU, POLE É SEU TI Lag音 Forte abraço a tropa da bachada, valeu Alô veneno, alô capitão Empresário Ei Romarim Ei bolete, quebra mulher Mano veneno é picado Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho O capitão é picado Camisa 10 é picado Mano bodinha é picado Joga dentro do outro Gosta de chupar peitinho Mano de bel é picado Empresário é picado Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho O de onça é picado Joga dentro do outro Grapida O veneno, alô capitão é picado Joga dentro do outro Grapida Se tu sentar na piroca Não vai querer outra vida Se tu ouvir passar o meu corpo Não vai querer outra vida Falou que eu tava com o meu pente vazio Logo eu Te abra o seu resto Com o pente cheio de lançamento Forte abraço a tropa dos amigos Fortalece o dia a dia Valeu Todo sábado eu sou o bairro Só o meu povo Podcast 001 Então passa aí do jeito certo Saideira Onde ele chega Esse cara enjoado Só pega as melhores Elas pedelinhas Onde ele chega Esse cara enjoado Só pega as melhores Elas pedelinhas A tropa do momento Só pega empinadinha Baixada é picado O da bachada é picado Só pega empinadinha Mano o veneno é picado Bata pega empinadinha O capitão é picado Camisa 10 é picado Mano o bodinho é picado Só pega empinadinha Mano o de gel é picado O empresário é picado O romarin é picado Só pega empinadinha O de onça é picado O venope é picado Só pega empinadinha Ai 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 ai4 Você na família não soldou Você na família não soldou Valeu rapaziada, tô no Sabanão, sou o Bailão do São Leopoldo, valeu, tamo junto, hein